galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive e galera vamos aí caminhão trem mapa mas do my summer car aí tá a casa essa não tem os animóveis certeza não tem chão também aí você abre você vai entrar na casa beleza já cai na água beleza não tem chão beleza né abriu a porta cai na água beleza é garagem zinho né e é isso aí né galera estamos com o caminhão é da mãe vem aí nem três rebox três carretas beleza e esse aí galera já deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho vamos tentar andar vamos tentar andar né vou tentar andar né nesse mapa né a nossa e seja tão vendo tá difícil já né também tem que um pouquinho mais devagar também que não dá pra ir tão rápido e as carretas e também não tem muito espaço estão vendo né galera tipo aí está a estradinha é né para ela é muito estreita né e aí é feita só para praticamente o satsuma vãzinha a modinho o carro velho o caminhão o trator vamos ver vamos ver tá vindo estão vendo aqui que tem uma curva vou ter que abrir bem essa curva aqui porque senão as carretas capaz de travar lá no poste e esse caminhão galera ele é 6 por 4 né então vambora ó o caminhãozinho tendo bem galera tá indo bem eu tava pensando galera escolher aquele de cargas pesadas naquele off-road aquele caminho que é mais alto só que né tem esse caminhão aqui que é que é da hora também eu acho que com aquele caminhão ia ficar fácil demais vamos ver ó ó até agora né tá indo tranquilo né galera três carretas né tem ainda agora até agora tá indo tudo tranquilo né sem nenhum problema ó também né só não dá para andar muito rápido né galera que vocês sabem no próprio jogo não dá para andar muito rápido né porque né a estrada é estreita tem curva né ó ó abriu a curva as carretas vem beleza vambora olha para trás e vim parar na grama ali opa olá 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 vocês viram que quase que apontou né a última lá quase que apontou o caminhãozinho é brabo a última quase que apontou a última lá tava quase que apontando eu não vou pela direita galera vou pela esquerda dessa vez aqui já fez alguns caminhos pela esquerda e pela direita eu vou pela esquerda agora o caminhãozinho ele dá uma patinada de leve aqui tem um peraí galera que aqui ó tem uma parte que talvez possa capotar as carretas vou cuidar aqui tentar abrir um pouquinho mais o caminhão né para poder passar duas seria tranquilo mas é que são três né devagarzinho galera não tô acelerando muito não vai dar tempo de frear se precisar ó vocês viram ela passou bem perto das árvores lá já vamos lá ela passou bem perto das árvores ainda tem uma curva fechada aqui na frente ainda ela é fechada ela faz tipo um S se eu não me engano ó lá ó vamo lá vamo lá caminhão vamo lá vamo lá vamo ver aqui galera tem que fazer essa curva aqui tem muitas árvores próximas né ó tentando fazer mais aberta opa 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 ó lá ó lá ó lá a força caminhão força é já começamos a ter problemas né peraí pra evitar de tombar pra evitar de tombar é só a última não ficar não ficar presa lá ela não ficou presa né não ficou travada e eu fui só falar e ela ficou vamo lá só vou puxar ela aqui calma calma só vou colocar ela aqui galera ela deve ter encostado no canto dessas árvores aqui ó é que realmente né galera não foi feito pra um caminhão de trem passar aqui né eita calma 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 vamos lá caminhão vamos lá tá patinando porque as últimas lá né saiu Aê, tá vindo Acelera, acelera Aê Vamos lá Eu falei pra vocês, né, galera Não foi feito Pra um tri-trem passar aqui, né Mas se vocês quiserem, galera Tipo, ah, Machine, próximo vídeo É, né Machine, tenta com Quatro, cinco carreta Tenta se quiser, galera Ah, Machine, tenta com oito carreta Vocês já viram o problema que tá sendo com três, né Imagina botar umas oito Mas dá pra tentar, galera Não tem problema O que vocês acham? Só deixar nos comentários Olha lá Vamos pelo assalto aqui agora E eu vou É ir pra esquerda Em vez de ir pra direita, galera Fazer diferente Olha onde é que a carreta passa Tanto fazer uns caminhos diferentes É, eu poderia ter ido ali no Acho que eu vou voltar, galera Eu vou voltar Ir no No flertário ali Passar pelo flertário ali Fazer a volta Tentar fazer a volta, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só não tomba, né Olha onde é que essa carreta tá indo Não tomba, não tomba Aí Vamos lá Vamos lá Vamos no flertário, né Vamos passar ali no flertário Solera, filha Solera A força É peso Tentar com mais carreta Tem que pegar o caminhão O caminhão que é mais forte O máximo que ele deve conseguir Esse caminhão puxar É umas quatro carretas Mas devagarzinho Começa a acelerar milhão Embalou aqui Vamos lá Vamos lá Solera Filha, solera Três carretas Vamos lá Tranquilo Vambora Vambora Vamos simbora Vamos simbora Vamos lá Vamos lá Três carretas indo ali no flertário Vamos no flertário Vamos no flertário ali Acelerar um pouquinho aqui Mas pulou lá atrás Deu uma freada aqui Segurar um pouco A minha tá muito rápido Já Diminuiu um pouquinho a velocidade Né galera Porque Ele é capaz de tombar Capaz de tombar Tava rápido ali já Mas disse pra vocês Caminhãozinho aí Seis por quatro Seis por quatro Né Caminhãozinho bravo Vamos arrumar uma curva Já tem água Já na esquerda Acho que a última vai passar Na água Quer ver Passa um pouquinho Na água Lá Tem bastante água Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos no flertário ali Acho que mais um pouquinho É Tá ali Chegamos já Praticamente Eita Aí galera Chegamos no flertário Aí ó Esse caminhão Nossa Olha só galera Vocês tão vendo Né Será que vai dar algum problema Por causa da antena Você pode ver esse caminhão Só pode ver Eita Já deu ruim O caminhão Só vou desengatar aqui galera As carretas Vamos ver se o caminhão Vai entrar lá Beleza O caminhão ficou travado ali É galera Vocês veem que eu fui tentar entrar Ali na Eu não sei por que Ele parecia entrar certinho Né Mas não sei o por que Que acabou ficando assim Até Agora Agora o caminhão Tá direito Agora Ó Aí ó Entrou Mas desse jeito Só né Eita Ah Tá andando Como é que anda ainda Né Oxi Beleza Vamos ver galera Só se consegue Se consegue Pelo menos Colocar lá É Vai bater o teto É Mas é isso aí galera Deixa o seu like Se inscreva Compartilha Ativa o sininho Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti